E aí, pessoal, conforme eu disse para vocês, eu vou gravar um vídeo aqui mostrando a representação da luz, né? No caso, vai estar passando pela porta e janela na parede, em vista. E aí é muito legal, eu vou estar usando esse exemplo aqui para a gente poder fazer essas, enfim, essa situação. Eu só vou mudar um pouquinho os parâmetros, porque nessas condições a luz não vai bater na parede, né? Ela vai bater aqui no chão. Então, eu vou virar a iluminação para cá, a 45 graus, ou seja, 270 menos 45, 225 graus. Eu vou jogar a iluminação no azimuth de 225 graus e vou retirar essa parede para a gente poder ver essa situação em vista, tá bom? Então, tá lá. A situação aqui é mais ou menos essa. Eu vou retirar a porta aqui, né? Da nossa visualização. E aí, vou retirar também aqui essa parede para a gente poder enxergar legal lá dentro. E aí, não tem nenhum tipo de restrição ali colocada. Olha. Só adiantar isso aqui e deixar tudo certo. Bom, beleza. Quando eu tenho aqui, vamos imaginar uma época dessa situação, né? Deixa eu desenhar aqui a inclinação de uma época. Deixar isso aqui como uma vista superior mesmo, né? E aí, eu vou estar puxando essas informações que eu tenho aqui para a parte aqui de cima. Vou definir aqui um solo para nós. Vai ser um pichão. Para poder ver essa situação em vista, né? Parede de 15 unidades. Isso aqui. Ótimo. E altura? Três metros no total. Beleza. Eu preciso de três metros aqui para cima. Uma lajezinha aqui de dez unidades. Essas duas informações aqui. E isso aqui, descendo 30 para baixo. E só colocar aqui o nosso... Nossa descrição de... Representação de concreto, né? O contrário é... Deixa eu alterar o que está feito. Vai ser muito mais fácil. A cala aqui está tudo super errada. Por quê? Nossa, como é que era para usar isso aqui mesmo? Estou completamente fora de mim nesse assunto aqui. Se fosse isso... Não faz sentido. Tem que ser gigantesco. E não o contrário. Não sei por que é razão disso que está dando sólido. Mas então, no fundo, não importa muito. Sólido, gradiente... Quem é teimoso é teimoso, né? Ah lá. Tudo efeito. Era pequeno. Era menor mesmo. Bom, maravilha. Então, tenho aqui a minha textura de concreto. A representação daquilo que está lá embaixo, tudo mais. Deixa eu deixar exatamente da mesma cor. Maravilha. Bom, como eu disse, eu vou estar trabalhando com asibute a 225 graus. Então, pego uma reta horizontal, rotaciono em 45 para a gente poder brincar com o Sol entrando aqui no espaço. Será que eu trabalho com 30? Acho que vou trabalhar com 30 para ele ficar mais aqui para o meio. Fica mais interessante. E aí, com isso, ao invés de 270 graus, eu estou trabalhando com 240 graus, né? Isso. Ótimo. Bem melhor. Ah! E voilá. Vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui. Joia! Bom, vou fazer o rebatimento dessa situação aqui, para a vida ficar mais fácil, né? Não tem muita coisa na frente para atrapalhar a leitura. Está passando aqui e aqui. O offset de 90 unidades, porque é o peitoril, e depois de 1,20m. que é a altura da janela, né? Está aqui. Isso aqui. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Beleza. Eu já tenho aqui a abertura do Sol. Vou colocar o Sol a 45 graus de elevação. Então, rotação em 45 graus. Ótimo. Mudar a cor disso para não fazer confusão. E lá está. Nós temos aqui, então, a mancha de luz incidindo do Sol, né? Incidindo aqui no solo, né? E aí significa que esse intervalo todo é um intervalo de luz. E todo o resto é um intervalo de sombra. Então, da mesma forma, isso vai prosperar até aqui. E da mesma forma, até aqui também. Então, eu digo que aqui eu tenho luz vindo para essa janela, né? Ou seja, a mancha de luz do Sol penetrando por essa janela. E aí eu vou ter a situação da porta lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui esse rebatimento. E aí, eu sei que a luz que vai estar penetrando ali pela porta, a princípio... Né? Isso. A princípio, se ela estivesse no chão, ela viria até aqui. Só que antes disso, ela vai encostar na parede, nessas duas condições, antes de começar, de fato, a ter aquela... Essa mancha no chão. Então, ou seja, ela bate na parede primeiro, né? Deixa eu encerrar todas essas linhas aqui. Nós estamos vendo. Em tese também, então... Joia. Então, isso aqui seria a mancha de luz, né? Que eu teria no chão, mas que eu não terei, porque eu voltei lá na parede. Então, eu sei que, nesse cruzamento, a minha mancha está chegando na parede. Então, daqui para cima, eu vou ter, em algum momento, luz, né? E até algum ponto. Da mesma forma, no momento em que ela bate aqui na parede, isso aqui vai ser luz, né? Até algum ponto ali em cima, certo? A grande questão aqui é, até que ponto? Para isso, vou pegar essa situação toda aqui, vou trazer aqui para o lado. Aí, vou fazer o rebatimento da luz chegando aqui na parede, nessa condição aqui primeiro, nessa mais curtinha. Vamos analisar para a gente entender o que está acontecendo e ver até que altura essa luz vai. aqui o cruzamento. E aí, da mesma forma, eu voltei aqui, ela chegando na parede, né? A minha porta tem dois metros e dez de altura. Então, aqui, dois metros e dez. Olha lá, que interessante. Aqui eu tenho a passagem de luta porta, depois eu já tenho a minha parede. Bom, se eu considero que minha luz está incidindo numa elevação de 45 graus, Então, deixa eu criar aqui a reta A45 graus do solo. 45, tá aqui. E aí, olha só que fantástico. Aqui eu tenho a incidência solar, né? Da luz entrando pela porta, batendo na parede, até este ponto aqui. Percebem? Ou seja, daqui 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 pra baixo, eu tenho a luz do sol batendo na parede. Nessa condição aqui que eu estou analisando, certo? Nesse corte. Qual é a altura disso daqui? Eu nem precisaria saber. Bastava pegar aqui, compasso com a ponta seca aqui, levar até lá, porque aí essa distância que eu tenho precisa ser essa mesma distância aqui. E aí eu sei então que minha luz está restrita até essa altura. Certo? Agora, se eu quisesse medir só por curiosidade, eu estaria subindo até 1,72m de altura, mais ou menos. Nas condições dadas aqui, né? Com isso feito, não precisa de mais nada disso. E agora eu vou analisar desse outro lado aqui, fazer um rebatimento pra ver até que altura a luz do sol vai estar subindo aqui desse lado. Então. Aqui. Aqui. Na verdade, isso aqui é parede. Ciano, magenta, eu estou usando pra luz do sol. Tá. Aí, não bastasse eu estar cortando aqui a parte da porta, eu preciso saber também. Aliás, eu preciso também do rebatimento ali na parede. Com 2,10m de altura, aqui eu determino qual é o tamanho da abertura da minha porta. Aí eu tenho aqui a abertura da porta e a parede ali. Então, quando o sol passar a 45 graus, vai atravessar aqui a 45 graus. Um segundinho. Para que ele chegar lá na parede, tá aqui, chegou. Daqui pra cima da parede, normal. Daqui pra baixo da parede, normal, com a luz do sol batendo. Então, eu tenho isso daqui de altura de luz. Eu posso pegar essa distância aqui, ponta seca do compasso nessa posição, e ali o grafite, e trazer pra cá. Então, com isso, eu vou ter que até aqui é a altura na qual eu vou ter a luz do sol subindo pela parede. E aí, a verga da porta, basta que eu conecte essas duas alturas para que eu determine aonde vai estar a verga da porta aqui. Então, com isso, na prática, significa que aqui na minha planta, ou seja, na minha vista superior, eu vou ter a luz do sol aqui só como uma projeção, porque, na verdade, ela nunca vai acontecer aqui no solo, a parede não vai permitir nunca. Eu vou fazer dela aqui só uma marcação passejada para a gente poder identificar ela como tal. Beleza. Então, tem a luz do sol, na verdade, sendo só isso. Aqui seria a projeção dela se ela pudesse chegar no chão, mas ela não pode. E aí, eu vou ter a continuidade da luz subindo a parede, aqui na minha vista superior. Lembrando que essas alturas eu consegui, essas duas alturas que são as fundamentais para esse processo, eu consegui fazendo os rebatimentos aqui. na minha vista superior. Ok, pessoal? Então, tá lá. Se eu fosse pintar isso, porque, de repente, por alguma razão não esteja muito claro para vocês, é como se eu dissesse que luz do sol, então, na parede, vou deixar isso sólido, luz do sol vai ser isso aqui, isso aqui, e aí deixa eu encerrar isso, para poder fazer essa marcação aqui também. Então, é literalmente como se eu dissesse que eu tenho aqui o sol batendo através da janela, tenho aqui o sol entrando através da porta, ele para aqui na parede, e é óbvio que essas partes precisam ser perfeitamente encaixadas. claro, é a parede dando continuidade para aquilo que acontece no chão. E aí eu tenho a mancha solar na parede. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida nesse sentido, se tiverem interesse em continuar, pensar a respeito, conversar a respeito, eu estou super à disposição, me amarro nisso, então, fiquem super à vontade. Ok? Uma pressão.